Eu acho que os meninos se alguma coisa vem consumir todas as nossas bonecas, Ju. Você reparou que nada deles some? Eles estão se aproveitando da história do monstro que sumia com as coisas. Pra botar medo na gente. Como esses meninos são bobos. Eles acham que a gente vai acreditar numa história idiota dessas? Ah, mas isso não vai ficar assim. Que tal uma vingancinha?